. . . . . Mais uma vez derrotado por mim, não é, Coringa? Um dia eu vou acabar com todo o crime do mundo. Você é a própria razão do crime, Bruce Wayne. Meu nome não é Bruce Wayne. Qual outro otário que tem um bilhão pra gastar numa lancha motorizada que vira um parapente? E tu acha mesmo que a gente vai achar que tu é pobre? Tu é um bilionário com tempo livre, babaca? Pelo menos eu uso minha fortuna pra combater o crime. A tua fortuna já é um crime, imbecil. Como assim? A principal causa da criminalidade é a concentração de riqueza. Nunca parou pra pensar nisso? Quantos pobres precisam existir pra ter um bilionário igual a você? Tu acha mesmo que todo esse excedente precarizado vai entrar num trabalho de merda feliz da vida e nenhum deles vai entrar pro crime? Tu acha mesmo? Tu fica enxugando gelo, babaca. Não, eu tô gerando emprego. Gera emprego ou caralho. Tu mora numa casa com 50 quartos, emprega uma pessoa só, que é claramente um idoso sobrecarregado, inclusive. O Alfred é como se fosse da minha família, tá? Olha sua boca antes de falar de Alfred. Você já viu que horas ela volta? Que horas ela volta? Vale. Falo disso. Tem que eu vou te passar uns filmes pra tu ver. Pois sabe que eu ajudo ONGs, tenho trabalhos sociais, entendeu? Tenho um instituto de judô. Bacanérrimo. Tá ajudando pra caralho, hein? Parabéns. Dá um dinheirinho pra pobre aqui, espanca o bandido ali e acabou a criminalidade agora, hein? Gota tá bem pra caralho, né? Parabéns. Não. Não tá bem por conta dos governantes. Ah, tá bom. Realmente, a Noruega não tem criminalidade por quê? Porque lá tá cheio de Batman, né? Tu vai pra Dinamarca, é todo bilionário, o que que ele faz? Ele bota uma capa e um cinto cheio de bugiganga. Não, porra. Lá tem taxação progressiva de imposto de renda. Lá quanto mais rico, mais tu paga imposto. Tem imposto de dividendo, tem imposto de violência e soberança. Isso que faz diferença, cara. Tabu, o que que você sugere que eu faça? Tu já leu Chomsky? Desculpa? Não, Chomsky? Chomsky? Não. Ameaça com isso aí. Não, Chomsky. Tá? Eu vou indo nessa. Não. Alto! Eu tenho que te levar pro xadrez. Tu vai contribuir ainda mais pra superlotação de presídio? Otário. Alfred. Alfred. Eu queria te pedir desculpa. Eu não tenho sido um bom patrão. Entende? O patrão que o senhor merece. Imagina, patrão Bruce. Eu sempre fui leal ao seu pai. E o senhor também sempre mandou as sobras da ceia de Natal pros meus parentes lá no interior. É verdade. Mas você é um ser humano. Você precisa de dignidade. Eu quero te dizer, Alfred. Se tiver muito apertado, pode usar o banheiro aqui de cima. Poxa, patrão. É. Desse jeito eu fico honrado. É. O senhor vai assinar a minha carteira também? De trabalho eu não tenho. É. Vamos com calma. Vamos pensando. Aqui, ó. O meu contador falou que já tenho mais... Comissário Gordon ligou. 60 anos de vínculo. Alô! Alô! Sim, estou indo. Estou a caminho.